Várias maminhas a bater Lá ganhou o homem dos nabos com 300 mil diabos com o seu burrinho coxo Mas a moça quebra a gerença ainda lhe diz por brincadeira se o seu nabo é roxo Certo Semino-me a quitar-lhe uma semente de rapoio Nasceu uma velha careca com uma batata no ouro Mas a velha com mijado três moinhos fez andar E a segunda mijadela fez andar um barco à vela E com mais uma mijinha fez andar uma lanchinha Mas a velha clamou para o diabo que a carregou com vergonha na mijou Devagar, devagarinho diz a velha ao velhinho Diz a burra ao burrinho Toda a moça que namora sempre dá o seu beijinho E toda a velha quando mija também dá o seu beijinho Não me toques no umbigo todo o corpo se atormenta Toca-me cá mais abaixo na caixinha da ferramenta Agora vamos ao corpo Agora vamos safar É do mole É do freira É do mole 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL